Um garoto chegava estranho todos os dias na escola e ficava ainda pior quando seu tio ia buscá-lo. Certo dia, a professora resolveu tomar uma atitude e presenciou algo que a deixou completamente atordoada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Vanessa, uma professora da pré-escola, vivia uma montanha russa de emoções e desafios. Desde criança, sonhava em estar na frente de uma sala de aula. Havia sido contratada como professora há seis anos, e desde então, dedicou-se a pensar nas atividades do dia enquanto caminhava para a escola. Ao chegar em casa, encontrou o jantar preparado por seu marido, Fernando Silva, que ainda estava no trabalho. Ele sempre pensava em tudo. Vanessa sorriu ao ver seu ensopado preferido no fogão. Fernando Silva, embora não fosse o cozinheiro mais famoso de sua cidade, adorava a arte de cozinhar e se esforçava para preparar todas as refeições do casal. Para ele, cozinhar era uma forma de expressar seu amor e carinho. Vanessa e Fernando tinham rotinas que não permitiam que passassem muito tempo juntos durante a semana. Ela trabalhava durante o dia na escola e Fernando saía à tarde e ficava até de madrugada no restaurante onde trabalhava, tentando economizar dinheiro para comprar uma casa maior e ter um filho. Depois do jantar, Vanessa abriu os cadernos de atividades dos alunos. Vamos ver como foi hoje, ela disse, começando a corrigir e fazendo anotações cuidadosas. Pensou em cada aluno individualmente. Após terminar a correção das atividades, Vanessa sentiu o cansaço pesando em seus ombros. Normalmente, ela esperava Fernando Silva chegar, mas naquela noite o cansaço foi mais forte. Decidiu não lutar contra o sono, rapidamente se organizou e foi para a cama, deixando um bilhete para Fernando na mesa da cozinha. No dia seguinte, Vanessa chegou à escola com energias renovadas, pronta para mais um dia cheio de atividades e aprendizado. Durante a manhã, enquanto estava ensinando uma música nova para as crianças, foi interrompida por uma leve batida na porta. Era Caio, o diretor da escola, com uma criança ao lado. Vanessa, posso falar com você um momento? Perguntou ele. O diretor Caio apresentou o novo aluno, Gustavo, que parecia tímido e vestia roupas simples. Gustavo entrará na sua turma a partir de hoje, continuou o diretor Caio. Vanessa se agachou para ficar na altura de Gustavo e sorriu para ele. Bem-vindo Gustavo, estou muito feliz por você estar na nossa classe, disse ela, tentando transmitir carinho e acolhimento. Gustavo apenas balançou a cabeça em reconhecimento. O diretor pediu para Vanessa levar Gustavo para a sala de aula e apresentá-lo para as outras crianças. Vanessa estendeu a mão para o menino, que a seguiu hesitante. Ao entrar na sala, ela percebeu a curiosidade nos olhos dos alunos. Crianças, temos um novo amigo em nossa turma. Este é o Gustavo, anunciou ela. As crianças responderam com um coro de olá Gustavo, enquanto ele apenas acenava timidamente. A aula continuou normalmente e Vanessa se esforçou para incluir Gustavo nas atividades. Ela notou que o caderno de Gustavo era velho, com bordas gastas e poucas páginas em branco restantes. Vanessa sentiu uma pontada de preocupação, sabendo o quão importante era o material escolar certo para o aprendizado das crianças. Sem hesitar, foi até seu armário e tirou um caderno novo. Gustavo, você pode usar isso, disse ela, sorrindo. Gustavo agradeceu baixinho. Durante o recreio, Vanessa observava as crianças brincando no pátio. Gustavo estava sentado sozinho, longe dos demais. Ela comentou sua preocupação com outra professora, Lúcia. Estou preocupada com Gustavo, ele está sempre sozinho, disse Vanessa. Lúcia respondeu que era normal, pois as crianças demoram para se acostumar com novos companheiros. Vanessa, porém, não parava de se preocupar. Observou Gustavo brincando com um pedaço de giz, desenhando no chão. Ela pensou que talvez devesse tentar integrá-lo mais. No final do recreio, ajudou as crianças a se organizarem para voltar à sala de aula. Percebeu que Gustavo foi o último a se levantar. Gustavo, você desenha muito bem. Gostaria de mostrar seus desenhos para a turma um dia, perguntou ela. Gustavo pareceu surpreso com a oferta, mas balançou a cabeça negativamente e saiu pela porta. No final do dia letivo, enquanto as crianças saíam numa típica comoção de fim de aula, Vanessa observava de longe. Viu um homem mais velho e de roupas simples se aproximar de Gustavo. O homem guiou o menino até um carro velho. Vanessa observou o carro partir, pensando que o homem poderia ser o pai de Gustavo. Ao chegar em casa, Vanessa encontrou Fernando Silva, seu marido, que estava de folga e preparava algo deliciosamente cheiroso na cozinha. Ao vê-la, Fernando sorriu e perguntou como foi seu dia. Vanessa sentou-se no balcão da cozinha e começou a contar a ele sobre Gustavo, o novo aluno de sua turma que parecia tão sozinho e cujas coisas eram tão velhas que ele nem tinha onde escrever o dever de casa. Fernando Silva ouviu atentamente e expressou sua tristeza ao pensar que uma criança não tinha os materiais certos para estudar. Vanessa compartilhou que tinha visto um homem buscá-lo, que parecia ser o pai dele ou talvez um parente, em um carro muito velho. Ela também mencionou que havia dado a Gustavo um caderno novo porque o dele estava quase sem folhas. Fernando assentiu, colocando uma mão no ombro de Vanessa, e disse que ela sempre fazia o melhor para seus alunos. Ele tinha certeza de que Gustavo se abriria mais com o tempo. Enquanto conversavam, Vanessa sentiu preocupação. Ela sabia que, como professora, tinha um papel importante na vida de seus alunos e decidiu que faria o possível para entender melhor a situação de Gustavo e oferecer toda a ajuda que pudesse. No dia seguinte, Vanessa chegou cedo na escola, pronta para mais um dia de trabalho. Ela observou as crianças entrarem, notando que Gustavo ainda não havia chegado. Quando ele finalmente apareceu, ela notou imediatamente o estado de suas roupas e unhas, que estavam sujas. Ela sentiu uma pontada de preocupação ao se perguntar sobre as condições em que o menino vivia. No recreio, enquanto as crianças corriam para pegar o lanche, Vanessa notou que Gustavo tirou apenas um pedaço de pão amassado da mochila, em contraste com os lanches variados e coloridos das outras crianças. Ela se lembrou do sanduíche que Fernando havia preparado para ela antes, e sem hesitar, pegou sua bolsa e se aproximou de Gustavo. Ela ofereceu a ele um sanduíche extra que tinha trazido, insistindo que era muito gostoso e que tinha certeza de que ele iria gostar. Com relutância, Gustavo aceitou o sanduíche e começou a comer, revelando na expressão o quanto estava faminto. Vanessa tentou conversar com Gustavo, perguntando se o homem que o buscava na escola era seu pai. Gustavo baixou a cabeça e murmurou. Ele não é meu pai, é meu tio. Vanessa sentiu um aperto no coração com a resposta do menino. Era evidente que havia muito mais na vida de Gustavo do que ela imaginava. Ela sentou-se ao lado dele, tentando oferecer algum consolo. Gustavo, você pode falar comigo quando quiser. Estou aqui para ajudar, disse ela, colocando a mão no ombro do menino. Ele apenas a sentiu sem dizer mais nada. Vanessa percebeu que ganhar sua confiança levaria tempo. Vanessa foi até o escritório do diretor Caio e bateu de leve na porta antes de entrar. Encontrou o diretor sentado atrás de sua mesa, rodeado de pilhas de papéis. Diretor Caio, posso conversar com você um momento? Pediu Vanessa. Ele olhou para ela por cima dos óculos e concordou. Vanessa respirou fundo, reunindo coragem para expressar suas preocupações. Estou preocupada com o novo aluno, Gustavo. Notei que ele sempre chega com roupas sujas e hoje só comeu um pedaço de pão, disse ela. Diretor Caio suspirou e tirou os óculos. Vanessa, foi o tio dele quem o matriculou. Ele não mencionou nenhum problema para mim, respondeu ele. Vanessa insistiu, dizendo que as condições de Gustavo eram preocupantes. O diretor balançou a cabeça, claramente impaciente. Vanessa, você está exagerando. Essas são questões da vida pessoal dele. Você deve se concentrar em seu trabalho e parar de imaginar coisas sem sentido, disse ele. Vanessa sentiu frustração com a resposta do diretor Caio. Ela sabia que, apesar da reação do diretor, não poderia simplesmente ignorar o que viu em Gustavo. Gustavo estava determinada a entender melhor a situação de Gustavo. Durante o recreio, enquanto as crianças brincavam no quintal, um incidente chamou a atenção de Vanessa. Um aluno provocador aproximou-se de Gustavo e começou a insultá-lo, o chamando de menino pobre e fedorento. Gustavo, claramente magoado, se preparou para responder, mas Vanessa interveio rapidamente. Ela repreendeu a criança provocadora com firmeza. Vá agora para a sala dos professores e espere lá. Conversaremos sobre seu comportamento mais tarde, disse ela, olhando seriamente nos olhos do menino. Consciente de ter ido longe demais, o menino correu em direção à sala dos professores. Vanessa se virou para Gustavo, que tentava conter as lágrimas. Gustavo, não dê ouvidos ao que ele disse. Você é uma criança muito especial e não merece essas palavras, falou Vanessa com carinho, tentando consolá-lo. Gustavo olhou para ela enquanto as lágrimas caíam silenciosamente. Vanessa teve uma ideia. Vamos tomar um sorvete, só nós dois, ela sugeriu. Gustavo, ainda um tanto desconfiado, aceitou após Vanessa insistir um pouco. Ela o levou para uma sorveteria perto da escola, um lugar pequeno e aconchegante com diversas opções de sabores. Gustavo escolheu um sorvete de chocolate, ainda um tanto hesitante. Sentada à mesa, Vanessa observou Gustavo tomando seu sorvete. No início, ele era tímido, mas logo um verdadeiro sorriso começou a se formar em seu rosto. Foi a primeira vez que Vanessa viu a criança sorrir, um passo pequeno, mas significativo para ambos. Após a visita à sorveteria, Vanessa voltou com Gustavo para a escola. Quando chegaram, foram imediatamente abordados pelo diretor, que questionou Vanessa por ter saído da escola com um aluno durante o horário escolar. Vanessa explicou nervosamente a situação. Após o incidente no recreio, Gustavo ficou muito emocionado. Eu só queria ajudá-lo a se sentir melhor, então fomos tomar sorvete aqui perto, disse ela. Porém, o diretor Caio permaneceu inflexível. Isso não é justificativa, Vanessa. E se o tio dele tivesse vindo procurá-lo e ele não estivesse aqui, questionou ele. Vanessa argumentou que conhecia os horários e tinha certeza de que não haveria problema. O diretor, ainda insatisfeito, alertou Vanessa para não repetir isso, pois poderia causar problemas no futuro. Quando soube que o tio de Gustavo estava chegando, Vanessa resolveu esperar para falar com ele, querendo entender melhor a situação da criança. Quando o tio de Gustavo chegou, sua expressão era calma, mas havia um toque de frieza em seu olhar. Gustavo imediatamente se aproximou dele, mantendo a cabeça baixa. O homem olhou diretamente para Vanessa e perguntou seriamente. O que aconteceu aqui? Recebi uma ligação preocupante do diretor. Vanessa, tentando ser o mais clara e gentil possível, explicou. Houve um incidente hoje. Gustavo foi provocado por outro aluno, e eu intervi antes que a situação piorasse. O tio de Gustavo parecia genuinamente surpreso com a informação. Gustavo não costuma reagir. Esse é um garoto tranquilo, disse ele, lançando um olhar para a criança. Vanessa percebeu que o tio de Gustavo estava um pouco desconfiado, mas respondeu às suas perguntas. Ela decidiu abordar outro tema delicado. Notei que Gustavo às vezes chega na escola com a roupa e as unhas meio sujas. Só queria saber se está tudo bem em casa, perguntou ela. Escolhendo as palavras com cuidado, o tio de Gustavo respondeu um pouco sem jeito, mas sem hostilidade. Vou prestar mais atenção. Às vezes as coisas ficam complicadas em casa, disse ele. Vanessa então mencionou outra preocupação. Gustavo raramente faz as tarefas domésticas. Acho que isso pode estar afetando seu aprendizado, disse ela, esperando que o tio entendesse a importância do assunto. O tio de Gustavo, que ainda mantinha os olhos baixos, disse que realmente não sabia disso e que começaria a revisar seus cadernos. Sentindo que estabelecer uma comunicação direta seria benéfica, Vanessa perguntou se poderia ter o número de telefone do tio, caso precisasse conversar sobre Gustavo. O tio hesitou, mas finalmente concordou. Ok. Aqui está meu número. Você pode ligar se necessário, disse ele, anotando seu número em um pedaço de papel e entregando a Vanessa. Quando o tio e Gustavo foram embora, Vanessa sentiu que, apesar das evasivas do tio, havia conseguido estabelecer um canal de comunicação que poderia ser crucial para compreender e ajudar Gustavo. Ela segurou o papel com o número, pensando nos próximos passos e na melhor forma de abordar a situação. Ao chegar em casa, Vanessa encontrou Fernando Silva na cozinha preparando o jantar. Ela sentou-se à mesa, parecendo pensativa. Fernando, notando sua expressão, perguntou. Vanessa, está tudo bem? Você parece preocupada. Ela suspirou e começou a falar. Falei com o tio do Gustavo hoje. Ele é um homem bastante reservado e não deu muitos detalhes sobre sua vida. Gustavo mal ergueu os olhos quando eu estava perto dele e isso me preocupou muito, contou ela. Fernando Silva ouviu com atenção, interrompendo apenas para perguntar detalhes. Mas você tem algumas informações úteis? Algo que possa ajudar a entender melhor a situação, perguntou ele. Vanessa balançou a cabeça. Ele me deu o telefone. Vou observar Gustavo nos próximos dias e ver se descubro mais alguma coisa, respondeu ela. Fernando, sempre apoiando sua esposa, disse a Vanessa que ela estava fazendo a coisa certa ao ficar de olho em Gustavo. É importante. Talvez com o tempo, ele se abra mais com você, sugeriu ele, fazendo uma pausa antes de continuar. E se comprarmos algumas roupas para Gustavo? Isso pode ajudá-lo a se sentir um pouco mais confortável na escola. Vanessa olhou para Fernando, surpresa e comovida com a sugestão. Você faria isso? Seria maravilhoso para ele. Ele sempre vem com as mesmas roupas e tenho certeza de que ele se sentiria melhor indo para a escola, disse ela com um sorriso agradecido. Claro, eu pago. Não se preocupe com isso, respondeu Fernando com um sorriso gentil. Você tem um coração enorme, Fernando. Obrigado, disse Vanessa, claramente tocada pela generosidade do marido. No dia seguinte, Vanessa chegou à escola mais cedo do que de costume, carregando uma sacola com as roupas novas que havia comprado para Gustavo. Ela ficou na porta aguardando ansiosamente a chegada do menino. Quando Gustavo finalmente apareceu, ela o chamou discretamente, se afastou e lhe entregou a sacola. Trouxe algo para você, disse ela com um sorriso. Gustavo abriu a sacola e seus olhos brilharam ao ver as roupas novas, mas logo sua expressão mudou para preocupação. O que há de errado? Perguntou Vanessa, percebendo a mudança repentina. É que meu tio disse que eu não deveria aceitar coisas dos outros e também não falar da nossa vida, respondeu Gustavo, olhando em volta como se estivesse com medo de ser ouvido. Vanessa sentiu um arrepio ao ouvir isso. Por que ele falaria algo assim? Ela perguntou, tentando entender a situação. Gustavo apenas deu de ombros, claramente incomodado com a conversa. Vanessa percebeu que a conversa que teve com o tio de Gustavo no dia anterior poderia ter desencadeado essa reação. Apesar de ter conversado com o tio de Gustavo, Vanessa notou que o menino ainda parecia despenteado, com o cabelo desgrinhado e suas unhas, embora mais limpas, ainda mostravam sinais de negligência. A preocupação de Vanessa aumentou ainda mais quando, durante a aula, percebeu que o dever de casa de Gustavo havia sido feito com uma caligrafia que claramente não era a dele. Percebendo que havia algo realmente errado com Gustavo e que suas preocupações apenas aumentavam, Vanessa sentiu que precisava agir de forma decisiva. Apesar de saber que seguir o tio de Gustavo até sua casa seria uma atitude arriscada e invasiva, ela sentiu que não podia simplesmente ignorar os sinais de que algo estava errado na vida do garoto. Assim, após o término das aulas e quando o tio de Gustavo chegou para buscá-lo, Vanessa agiu discretamente. Sem chamar atenção, ela seguiu-os de longe, mantendo-se sempre à distância para não ser percebida. Ao chegarem à casa de Gustavo, Vanessa observou de longe enquanto o garoto e seu tio entravam. Ao se aproximar da casa de Gustavo, Vanessa notou que era uma construção antiga, com a pintura descascada e algumas telhas quebradas no telhado. Ficava localizada em uma região bastante desfavorecida da cidade, com poucas casas ao redor e ruas mal iluminadas. A sensação de desolação pairava no ar enquanto ela se aproximava com cautela, preparando discretamente a câmera do celular para gravar caso fosse necessário. Enquanto observava de longe, Vanessa viu o tio de Gustavo entrar na casa, seguido pelo garoto. Logo de cara, ouviu gritos vindos de dentro da residência. O tio parecia estar muito exaltado, e sua voz áspera ecoava pelas paredes deterioradas. Sem perder tempo, Vanessa começou a gravar discretamente pela janela, tentando capturar qualquer evidência que pudesse ajudar a entender a situação de Gustavo. Garoto imundo Estou cansado de dizer para não ficar com aquela cara de idiota quando eu me aproximar de você, pode levantar suspeitas, o tio do garoto gritou, irritado. Desculpe tio Heitor, foi sem querer, o menino respondeu, de cabeça baixa. Desculpas não adianta. Como castigo, você vai trabalhar o dobro de ontem. Tenho que vender mais drogas para sustentar você, seu imundo. Quero ver esta casa totalmente organizada quando eu voltar, ele bradou. Mas tio, eu estou todo dolorido, me sentindo estranho por dormir no chão todos os dias. Será que eu poderia pelo menos? O garoto foi interrompido. Se você me pedir para descansar na minha cama de novo, além de dormir no chão, vai ser sem lençol. Vanessa não acreditou no que estava ouvindo, suas mãos tremiam, mas ela continuou gravando toda a cena pela janela. Tem umas bolachas mofadas no armário, você pode comer elas. Não ouse tocar na comida que está no meu quarto, ou você vai se arrepender, disse Heitor, saindo de casa com um pacote suspeito. Antes que pudesse ser vista, Vanessa rapidamente se levantou e correu para o seu carro. Ela ficou inconsolável ouvindo os absurdos do tio do garoto, mas pelo menos ela tinha provas. Após presenciar os alarmantes acontecimentos na casa de Gustavo, Vanessa sentiu-se compelida a agir imediatamente. Ela não podia ignorar os sinais de abuso e negligência que testemunhou. Assim que retornou para casa, Vanessa compartilhou tudo com seu marido, Fernando, que apoiou sua decisão de buscar ajuda. Juntos, eles decidiram levar as evidências à polícia. Vanessa entregou o vídeo que gravou discretamente, além de relatar detalhadamente tudo o que viu e ouviu na residência de Gustavo. As autoridades agiram rapidamente, iniciando uma investigação para garantir a segurança do garoto. Após uma diligente investigação e com base nas evidências apresentadas por Vanessa, o tio de Gustavo foi preso sob acusações de abuso e negligência infantil, além de tráfico de drogas. A justiça foi feita, e o processo legal foi iniciado. Durante esse tempo, Vanessa e Fernando não apenas apoiaram Gustavo emocionalmente, mas também lutaram para lhe oferecer um lar seguro e amoroso. decidiram dar um passo adiante, e após um longo processo, conseguiram adotar Gustavo oficialmente. Gustavo agora tinha uma nova família, onde era amado e cuidado como nunca. Vanessa e Fernando abriram seus corações para ele, lhe proporcionando uma infância feliz. Para Gustavo, esse foi o início de uma nova vida. Se você fosse a professora de Gustavo, qual seria a sua atitude ao perceber os sinais estranhos do garoto? Você aprova a atitude de Vanessa, de o seguir secretamente? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!